Bom dia, boa tarde ou boa noite, e está encerrada a primeira etapa, pelo menos o Main Event, porque lá atrás existe o Poker do Sine Event, aqui no Salão Atlântico, um bocadinho disponível. Salve-se de Poker Sine Event, etapa 1, com um grande vencedor do espaço que eu espero mais. Obrigado. Luís, porquê que é que passaste aqui ao jogar um Poker nesta oportunidade? Já sabemos que tem que ir andar aqui em Poker. E jogaste por Nova Barcelona, a primeira vez que nos encontramos. Arrancar 2020 aqui no Salão Atlântico da melhor forma? Não esperava nada melhor. Bem, não dava-nos os planos de jogar este torneio, estive a semana toda a provadice, e surgiu um bocadinho de tempo para fugir da Pau Lourdes, para vir cá. Então peguei no metro e vim cá, fugir. Pai, mandei uma bala, chegou, terapisado também porque já tinha estado dia 2, rodou bem. Comecei numa mesa... E neste último dia, que nos lasse 30 e daste-me uma saco confortável? Não, não era muito confortável para o mesmo onde estava, porque estava o Pires, o líder, tinha 800 e tal, e já tinha jogado com ele ontem. Já tinha visto ele a jogar deep e era bom jogador. Também já joguei contra ele na Néa e estava numa mesa... O fiel não era o melhor, mas a mesa não era fácil do todo. Tinha alguns jogadores bastante regulados a jogar live, já dificultou um bocado. Portanto, não foi um passeio interno aqui? Não, e ainda por cima, chegar aqui com 35 bebês e perder um flick de 30 bebês. O balé de Spaz Grey para o Coelho e dificultou mais um bocado. Ou seja, foi aguentar, se calhar ter um bocadinho de paciência... Foi, literalmente. Portanto, fui às 9 bebês e depois, contra o Pires, dobrei de quadros para aqui, mas tive sorte de dar a quadra, a hora que a quadra ganhou o bocado. Portanto, saltando agora um bocadinho para a mesa final, o Pires acaba por ser aquele que com quem pôr em todas as mãos, que acaba por ser um bocadinho essenciais, aquela que depois nas seis milhões de fichas... Tive um bocado de sorte no intervalo, também já o conhecia e saí tudo. Naquele spot dos nobres dele, eu jogava igual. Mas eu tenho que dar a cola também, porque ele não saiu. Eu, no lugar dele, fazia o mesmo, mas eu tenho as raízes. Acho que não foi o Dua Liga para ele. Ele também está a chipar assim, por causa das steaks curtas. É igual, ia dar ao mesmo. E facilitou-lhe a sair. Não o melhor, porque eu gosto bastante do jogo do Carlos Ferreira e identifico-me mais com o jogo do Carlos Ferreira. E, se calhar, se o Carlos Ferreira tivesse as fichas do Pires, provavelmente a mesa final seria comum. O Carlos estava mais habituado a jogar lá de setembro, numa mesa muito mais complicada. Portanto, quando chegas aos últimos três, e eles basicamente conversam um bocadinho entre eles, porque tu não queres fazer acordo, digo eu, pela diferença de grandes fichas que tens em relação a eles, mas eles dividem entre eles. Como é que foi jogar depois disso? E frente à dinâmica, foi igual? Já estava, já estava tudo planeado. Eu já sabia, eu conheço, mais subiram do que o Paulo, mas conheço os dois, sabia que ainda havia uma diferença de dedos, e era escolher bem nos spots, para não os deixar durar, e para não atrasar muito, porque já estava aqui. Parabéns. Mais de 14 mil e a entrada que está aqui. Obrigadão. para o mini event do final do ano, para além do Pisa para Peixe, qual é o próximo turnê? Eu se calhar vou jogar a Madrid, o 7, o 8, o 1, o 8, e depois agendar. Nem estava nos planos de começar a gravar 2020 neste mês. Eu não tenho nada assim numa fase muito boa, mas se calhar ferido. Vai ser o ano, se calhar. Tês aqui a reconfiança? Parece que sim. É um bom final. Queria deixar uma mensagem lá para casa. Queria agradecer a toda a malta que tem apoiado ao Ful, mandar uma mensagem muito especial para o meu áudio beat e para o Seca, e estamos na luta. Obrigado. Muito parabéns mais uma vez. Obrigado. Nós fechamos as coisas aqui no Salão Atlântico. O que regressamos no SPS em Portimão, daqui a nos idos de Fevereiro. Mas antes disso, damos as chaves para cobrir o SET. Acompanhe tudo no Áudio Pódio 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 Pódio. A GUSSA! A GUSSA! A GUSSA! Obrigado.